Amigos, o Paulo Ferraz que faz parte de quando eu comecei a cantar, ele era uma das minhas preferências, a banda que ele tinha, tocava no Zenit, uma grande salva de palmas para ele, ele tocava no Casino na Altura e a banda dele era uma das bandas que eu adorava ver, era o Zenit, uma salva de palmas para o Paulo, uma salva de palmas para o Zenit. Queria também chamar ao palco para cantar comigo esta música, que é de um amigo também que já faleceu, é um grande amigo meu, a música é do Paulo Ferraz e fui feita para o Sérgio Borges cantar, uma salva de palmas ao Sérgio Borges, a música chama-se, segurar a distância, uma salva de palmas à Bânia, Bânia Fernandes. Boa noite. Boa noite. Nada me predica Vivo goze de ti Quero quebrar a distância Que cada dia que passa é maior Teus olhos soltando o amor Tão jeito de me prender Nos beijos em tua boca A ternura da terra se entrega Sem saber Não é para nada fácil Viver no teu próprio sonho Acordei cercado Nesse ódio desejo de ver Dovias-te conservar nada Frágil ao encontro do meu amor Me assiste acordar Quero quebrar a distância Pois cada dia que passa é maior Não é para nada fácil Viver no teu próprio sonho E acordar encharcado Que é só ódio desejo de ver Tu vieste como flor balada Mais frágil ao encontro do meu calor Mas este acordar desolado Daquilo de queira me amada Que eu vou oferecer Não é para nada fácil Não é para nada fácil Viver no teu próprio sonho Não é para nada fácil Se esforça e risco de te ver Tu viaste, tu viaste Novo com a valenta Te ajude o prazer É isso que tu te dá de zumbar De não te treba Amém. Uma salva de palmas ao meu amigo Paulo Ferraz, que fez esta belíssima música. Uma grande salva de palmas para ele, que é também o produtor do meu CD. Uma salva de palmas ao Paulo Ferraz. Obrigado, Paulo. Agora convosco, Vânia Carmelho. Obrigada. Quem vem tirar meia da vida e da paz, desta mesa, desta casa perdidas, a amor que é de ti. Senhora do mar, ante vós minha alma está vazia. Quem vem chamar assim o que é meu, oh Maralto, traz para mim, amor meu sem fim. Ai, negras águas, ondas de mágoas, gelaram-me o fogo no olhar. Quem vem chamar assim o que é meu, oh Maralto, traz para mim. Quem vem tirar meia da vida e da paz, desta mesa, desta casa perdidas, a amor que é de ti. Ai, negras águas, ondas de mágoas, gelaram-me o fogo no olhar. Ai, negras águas, ondas de mágoas, gelaram-me o fogo no olhar. Ai, negras águas, ondas de mágoas, gelaram-me o fogo no olhar. O senhor é o meu, oh Maralto, não dá, não dá, não dá, não dá. E ninguém, pois peixou-lhe, senhor, o meu. Estabando Mervilaz